Olá, bom dia! Está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje falaremos sobre o Plano de Ação e o Demonstrativo Físico Financeiro de 2014. Neste bloco, convidamos Valéria Gonelli, Secretária Nacional Adjunta de Assistência Social e Alain Camelo Silva, Diretor Executivo Substituto do Fundo Nacional de Assistência Social. Bom dia, sejam bem-vindos. Então, por favor, Valéria, suas considerações iniciais sobre a importância desse tema aqui na teleconferência. Também. Bom dia também a todos que nos assistem, né? E também nos prestigiam nesse desenvolvimento do Sistema Único de Assistência Social. Acho que a primeira coisa é dizer que nós estamos na décima edição desses instrumentos. Então, nós não estamos falando de algo novo, né? Nós estamos falando de uma reedição, né? Porque neste ano o SUAS completa 10 anos, né? Então, é uma criança, mas já bastante forte, ou seja, com toda essa construção nacional que nós conseguimos fazer conjuntamente com estados e municípios. Então, o plano de ação e o demonstrativo são ferramentas já bastante conhecidas, né? Do nosso cotidiano, dos nossos ouvintes, né? Dos nossos... dos municípios e do estado. Acho que cabe também dizer que o ano passado, né? Tão conhecido que o ano passado na nona edição, nós tivemos, assim, um recorde, né? Ou seja, quase que a totalidade dos municípios brasileiros preencheram, né? Os dois sistemas, né? Essas duas ferramentas. É importante... Outra novidade, quer dizer, nós estamos, pela primeira vez também, cumprindo, né? Ou seja, colocando pelo... as ferramentas logo no início do ano, né? Que é super importante. O demonstrativo tá indo pro ar, né? Acho que pela primeira vez, sempre por uma questão de TI, né? De tecnologia de informação, que a gente sempre teve bastante dificuldade, mas pela primeira vez nós estamos cumprindo, né? O preceito da portaria, ou seja, colocando no mês, né? Antes do mês de abril, né? Como essa ferramenta já é no ar. O plano de ação já tá no ar desde o dia 11 de março, né? E já tá... os municípios já vêm acessando, então já temos também essa informação importante. Não temos ainda prazo, né? Pra... o prazo, a gente sempre estipula prazos, esse prazo nós vamos ainda pactuar na CIT, né? Mas nós vamos tentar... O importante é que os municípios, né? Se esforcem, né? E pra que a gente... vamos ver se esse ano a gente tem o 100%, né? 100% de preenchimento, né? O ano passado a gente bateu aí as casas de 99 e alguma coisa. Faltaram muito poucos municípios, né? Bem pouquinho. Mas esse ano a gente pretende, né? Que todos os municípios do Brasil que que tenham, né? Que recebem os recursos do sistema, preencham essa ferramenta. O plano de ação, ele se refere ao ano, ao exercício, né? Portanto, ele é uma peça de uma ferramenta de planejamento, ou seja, ela é importantíssima porque ela constrói a pactuação, ou seja, entre o governo federal e os municípios na perspectiva da transferência, né? Ou seja, é lançado ali todos os recursos já comprometidos, né? Todas as transferências já comprometidas com aquele município ou com o Estado. Então, é fundamental que o município preencha, construa esse planejamento, né? Pra que a gente possa ter uma, vamos dizer assim, todo o sentido, né? da organização dessa ferramenta, concomitante, inclusive, com o demonstrativo, né? Nesse paralelo, no final do exercício. Então, e aí o demonstrativo, ele é a parte, vamos dizer assim, que compõe, seria uma prestação de contas, ou seja, né? O demonstrativo físico financeiro, ele tem esse papel, o papel de explicitar os gastos, né? Ou seja, a utilização dos recursos federais pelo município durante o exercício anterior, né? Então, por isso que ele é... É justamente da transparência, né? Dos gastos. Exatamente. Não, é a peça mesmo fundamental, importante, né? E necessária, né? Quem não preenche o demonstrativo, depois nós notificamos pra que ele possa mandar formalmente, ou então a gente abre o demonstrativo, os meninos depois vão estar falando mais detalhadamente disso. Mas é só frisar bastante essa importância, né? E a dedicação. E que nesse ano, nós estamos começando já no início do ano, ou seja, nem concluímos março, né? E já estamos colocando essas ferramentas no ar, ou seja, cumprindo os compromissos aí nessa festa de 10 anos dos SUAS. Alain, por favor, também pode comentar. Bem, como a secretária Valéria falou, o último ano de fechamento, tanto o plano de ação demonstrativo, foi um dos melhores anos de preenchimento. Claro que, além de já ter um sistema, tanto o plano de ação demonstrativo já maduro, já com 10 anos de reedição, também a gente tem que conclamar outras questões que foram importantes pra isso. Tanto as capacitações que o Fundo Nacional e o DG SUAS fizeram durante o exercício, tanto o apoio do FONSESI com o GEMAS com relação a chamar os gestores a preencherem essas ferramentas, tentar sensibilizá-los com relação à importância delas, tanto no que se refere ao planejamento, tanto como se refere ao resultado do planejamento, que é materializado no demonstrativo. Vale ressaltar também que isso está mais presente também na vida do técnico. Por quê? Nós estamos agora com o curso de capacitação na gestão financeira do SUAS. E esse curso, ele tenta passar tanto para as ferramentas de planejamento, quanto de execução e tenta também colocar no gestor a importância da prestação de contas. Todo recurso federal demanda essa última fase, que nada mais é do que o resultado do planejamento e da execução durante o exercício. Então, por exemplo, no plano de ação de 2014, foi fechado com 99,9% de preenchimento, restando mais ou menos algo em torno de 13 municípios para fecharem. O demonstrativo, que de serviços e programas, teve uma taxa de finalização de 94%. Estou falando taxa de finalização porque tanto o gestor tem que preencher e finalizar o demonstrativo, quanto o próprio conselho tem que fornecer o parecer. Para o Fundo Nacional, a finalização depende dessas duas etapas. No demonstrativo, por exemplo, com relação ao índice descentralizado do SUAS, que é parte mais de um recurso repassado para a gestão, nós tivemos um preenchimento um pouco melhor, de 95%. Isso demonstra realmente que os gestores estão mais à par da assistência social e que estão realmente atentos a esses prazos. Estão mais interessados, envolvidos. Exatamente. E esse ano, como a gente colocou o demonstrativo e o plano de ação no período anterior, respeitando as normativas, eles também têm que ficar atentos. Porque o preenchimento vai ser de cerca de um mês para o gestor e cerca de um mês para o conselho, isso com relação ao demonstrativo. E tal como a Receita Federal, o Imposto de Renda, não pode deixar para o último momento para o preenchimento. Tendo em vista N problemas com relação ao congestionamento de redes, e isso pode impactar na prestação de contas. O demonstrativo, na realidade, ele pode impactar na própria gestão do gestor público local. Porque é por meio deste instrumento que nós vamos apurar eventuais responsabilidades, da quitação das contas. Então, daí a importância do preenchimento desse instrumento. Permite esse monitoramento do que está acontecendo nos estados, municípios, distrito federal, e assim o governo federal fazer alguma, responder uma resposta a essas coisas. Isso. O demonstrativo e o plano de ação e o demonstrativo, eles são peças de organização da gestão físico-financeira. Então, são ferramentas importantíssimas. Eu acho que, como a Ana já disse, os gestores, eles se apropriaram disso. Eu acho que o esforço de fazer curso, nós estamos com o curso de capacitação, o esforço do fundo, o fundo nos últimos anos tem ido muito, tem feito muita interlocução com estados e municípios. E nós conseguimos construir, eu acho que esse, vamos dizer assim, essa pegada dos municípios no sentido de entender a importância dessas ferramentas. Porque, por exemplo, o não preenchimento dessas ferramentas ocorre em omissão de prestação de contas. Então, as duas ferramentas, elas compõem esse sentido do planejamento da ação e depois da execução da ação, daquela ação planejada, que é o plano de ação e o demonstrativo. E isso faz com que, no longo dos anos, se o município não declara, não preenche essa ferramenta, ele incide em não prestação de contas. Então, pode vir a... Ter consequências. Que é a tomada de conta especial, que infelizmente, depois de muito insistir, alguns municípios não apresentam, a gente é obrigado a encaminhar para frente, daí uma hora ele vai apresentar. Então, é um pouco essa chamada que nós vamos fazer aqui. Todo ano a gente faz, iniciamos o processo de prestação de contas, ou seja, quando a gente coloca no ar essas duas ferramentas, a gente utiliza primeiramente uma teleconferência para que a gente possa colocar isso mais a público para todo o Brasil e depois a gente conta com o fundo, com a Secretaria por meio do Departamento de Gestão, como também com o Conselho, o Conselho Nacional de Assistência, que também divulga para os conselhos municipais e estaduais e os dois órgãos, os órgãos que articulam os secretários municipais, que é o Congemas, e o Fonseias também a gente usa, os sites, ou seja, todos os eventos a gente acaba, porque a gente dá um prazo, então a gente acaba chamando a atenção e colocando essa importância, que a gente acredita que esse ano a gente vai ter um sucesso bastante grande. Com certeza. E Valéria, uma última pergunta para a gente fechar esse bloco. Esses aplicativos, que é o Plano de Ação de 2015 e o Demonstrativo Físico Financeiro de 2014, esses aplicativos, eles estão previstos em alguma legislação? Tem uma legislação específica para eles? Sim, claro, eles são previstos, eu acho que o Alan pode falar melhor, mas assim, nós tivemos três portarias, hoje é a portaria 625, que prevê o Plano de Ação e o Demonstrativo, que é o ordenamento, e também prevê outras, todo esse ordenamento, a portaria interna do Ministério, pautada em outras legislações, inclusive na legislação do fundo, na própria LOAS, pautada em todo o arcabouço legal que tem o Sistema Único da Assistência e a própria Política Nacional da Assistência, e também as normativas do Tesouro, do STF. Então, nós temos todo um conjunto de normativas e a portaria que conseguina, né, a 625, que ela traça todo o procedimento, né, do Plano de Ação, do Planejamento e da prestação de contas. Então, mais alguma coisa, Alan? Complementar essa questão da portaria? Com relação à normativa também, vale lembrar que desde 2011, com a 12.435 que modificou a LOAS, destacou signado também na Lei Organa de Assistência Social, que a prestação de contas dos recursos cofinanciados se realizar, se há por meio de relatório de gestão. E com o novo decreto do fundo, lá no artigo 8º, diz que esse relatório de gestão para os recursos de serviços e programas serão desdobrados nos demonstrativos sintéticos de execução física e financeira. Então, na realidade, o município vai fazer um relatório de gestão, certo, conforme a legislação local, apresentar ao Conselho local para aprovação e avaliação. E isso vai ficar lá em arquivo até que se abram os sistemas nacionais, para ele realmente preencher aquilo que ele prestou contas ao Conselho, certo, dentro do demonstrativo e para que o Conselho consiga fornecer o parecer. Eu esqueci de falar uma coisa... Então, rapidinho, pode falar. Fundamental, que a gente precisa sempre deixar claro que o plano de ação, gente, não substitui o plano municipal de assistência social. Então, a gente tem insistido muito por esse Brasil afora, para que os municípios mantenham o CPF, ou seja, tem o Conselho, o fundo e o plano municipal de assistência, ou o plano estadual de assistência, conforme prevê a Nova Nobre 2012. O plano de ação, ele é anual e ele deve refletir o plano municipal. Ele é baseado nesse plano municipal. Mas o plano municipal, ele é de 4 em 4 anos, ele acompanha o PPA. Então, isso é fundamental a gente deixar claro para os municípios. Valéria, Alain, muito obrigada pela participação de vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje, falando sobre os aplicativos Plano de Ação de 2015 e o Demonstrativo Físico Financeiro de 2014. Neste bloco, vamos tratar sobre o aplicativo Plano de Ação. Nossos convidados deste segundo bloco são André Iocô dos Santos, coordenador geral, substituto de apoio ao controle social e à gestão descentralizada, e Camila Rodrigues Sato, coordenadora substituta da Rede Suas, que é o Sistema Único de Assistência Social. Obrigada pela presença de vocês. Bom dia, Lilian. Lilian, agradeço a oportunidade de estar aqui falando do Plano de Ação. Bom dia, Lilian. Bom dia aos gestores, aos técnicos, aos conselheiros que estão nos assistindo. Acho que essa teleconferência vai enriquecer muito tanto o preenchimento do Plano de Ação quanto do Demonstrativo. Com certeza. André, para começar, o que é o aplicativo Plano de Ação? Bom, Lilian, veja só. O Plano de Ação, ele todo ano deve ser preenchido pelos gestores municipais e ele é um planejamento anual das ações que os gestores municipais e estaduais do Distrito Federal vão fazer com o recurso que é repassado para estes governos. O Plano de Ação, ele é muito importante, todos os secretários municipais devem recebê-lo. Aliás, cumprimento os secretários de assistência social do município, dos estados e do Distrito Federal que estão nos assistindo. Cumprimento os conselheiros de assistência social e os trabalhadores do SUAS que estão nos assistindo. Aqui para entender mais o Plano de Ação. Como bem frisou a secretária Valéria Gonelli, é importante a gente entender a relação entre o Plano de Ação e o Plano Municipal de Assistência Social. Até para entender a relevância desse instrumento de gestão do SUAS. O Plano Municipal de Assistência Social, ele é feito no primeiro ano do mandato do prefeito. Então, em 2013, as Secretarias Municipais de Assistência Social ou o órgão municipal de nome análogo, que seja responsável pela gestão do SUAS, ele fez o seu Plano Municipal de Assistência Social e os estados e o DF fizeram também no seu respectivo ano do primeiro mandato. Esse Plano Municipal de Assistência Social, ele deve sofrer uma revisão anual, a partir de um novo diagnóstico sócio-territorial, a partir de uma avaliação de como foi este ano anterior, e aí faz-se uma nova, uma revisão desse Plano Municipal de Assistência Social. Essa revisão, se o município fez de modo adequado, no final do ano passado ou no início deste ano, ele vai se refletir no Plano de Ação. Então, é algo relativamente simples o preenchimento do Plano de Ação. Se o município cumpriu as etapas de fazer a revisão do seu Plano Municipal de Assistência Social, ele vai verificar no seu Plano Municipal, pegar o seu documento, o que é que tem no meu Plano Municipal de Assistência Social, as minhas ações que serão feitas a partir do cofinanciamento federal. Então, esse recurso federal que está vindo para o Fundo Municipal de Assistência Social, com o que ele será utilizado? Na produção básica, na produção especial ou na gestão do sistema. A partir disso, ele vai fazer o seu preenchimento, de acordo com as referências, os dados de referência que o sistema já dá para o município. Aí ele fecha o Plano de Ação e depois o Conselho de Assistência Social vai fazer a sua parte, que é apreciar, fazer o controle social desse Plano de Ação. E a partir disso, se encerra, ele dá o seu parecer favorável ou desfavorável e encerra o ciclo do preenchimento do Plano de Ação. E terminado este ciclo, fará jus a continuar recebendo os recursos federais. Então, frisando a importância, frisa para o gestor, qual que é a importância dele estar preenchendo mesmo? É, realmente é muito importante. O que ele vai ganhar com isso? Ele vai receber o recurso federal, os pisos dos serviços e o IGD, Bolsa Família, o IGD Suas. Esses recursos são muito importantes para os municípios. Esse é o modelo brasileiro, é o modelo do Pacto Federativo, que eleva os municípios à categoria de ente federado, dá autonomia a esse ente municipal. E os estados também, nós estamos realmente numa federação que faz jus ao nome de federação. O governo federal repassa esses recursos e os governos municipais e estaduais executam esse recurso na política de assistência social no âmbito do município e dos estados, no âmbito local. A política de assistência social é uma política com execução descentralizada. Não poderia ser de outra maneira, tendo em vista que as necessidades sociais dos nossos usuários se dá realmente no nível local. E Camila, como que é possível acessar o Plano de Ação? O Plano de Ação, ele é um módulo do sistema chamado SuasWeb. Então, no SuasWeb, ele é dividido no módulo Plano de Ação e Demonstrativo. O acesso é feito pelo login do gestor. A gente implantou em 2010 a política de senhas, que é o acesso através do SAA, que é o Sistema de Autenticação e Autorização. Da portaria número 15, de 17 de dezembro de 2010, caso alguém queira verificar. Então, o acesso é feito por ele. O link, eu vou até falar qual é o link do sistema, mas depois vai estar disponível. Você pode falar que a nossa produção acredita. Tá. Ele é aplicacoins.mds.gov.br barra SAA tracinho web. Isso, isso mesmo. Nós passamos esse link porque ele é o link principal de acesso a todos os sistemas da rede Suas. Então, nele tem lá uma opção para acessar o SuasWeb, que vai dar acesso ao Plano de Ação de 2015 e ao Demonstrativo de 2014. Então, o acesso é com login e senha. O login é o CPF, vou deixar bem claro, porque antigamente era um outro login que era utilizado, mas desde 2010 o acesso é pelo CPF, do titular e do adjunto da secretaria. E o conselho é a mesma coisa. Também acessa com o seu CPF e a sua senha, que eu gosto de frisar que a senha é pessoal e intransferível. Por favor, não repassem a senha para ninguém, nem para os técnicos, nem para outras pessoas, porque a gente, com a política de senhas, permite que sejam cadastrados técnicos para acesso aos sistemas da rede Suas, para cada um ter o seu login de acesso, principalmente pelo fato do SA e do Demonstrativo, desde que eles foram para um módulo novo, um layout novo, eles possuem um histórico de preenchimento, onde fica registrado qual foi a pessoa que entrou e fez o preenchimento, tanto por parte do gestor, quanto por parte do conselho. Então, só para reforçar, quem que pode preencher? Só o gestor e... Isso. O preenchimento, ele é feito pelo gestor e pelo conselho, só que existem, com a política de senhas, foram estipuladas alguns papéis, né? Então, para preenchimento do plano de ação, só é possível pelo administrador titular ou administrador adjunto da secretaria, e o parecer do conselho é pelo administrador titular ou adjunto do conselho. Os técnicos não podem preencher e eles não têm permissão nem de visualizar. Apenas os estados é que foi concedido um perfil de consulta, para que seja passado para os técnicos, porque eles dão suporte aos municípios, né? Em relação ao preenchimento. Então, técnico do estado, existe um perfil para consulta apenas. Tem prazo para o preenchimento? É. Por enquanto, a Comissão Intergestora e Stripartite ainda não pactuou qual é o prazo de fechamento do plano de ação. Então, por enquanto, já está aberto, o plano de ação está disponível desde o dia 11 de março, mas não há um prazo para fechar. É claro que isso não significa que os municípios e os estados devem deixar para a última hora este preenchimento. Quanto mais rápido preencher, melhor. O município vai poder se organizar com mais antecedência para executar aquilo que foi para o plano de ação. E o preenchimento é relativamente simples. Como eu disse, se o gestor municipal, estadual ou do Distrito Federal fez a sua revisão do plano municipal, basta ele preencher no sistema aquilo que já consta no plano municipal de assistência social. Depois, isso vai para o Conselho de Assistência Social fazer a sua aprovação. Então, apesar do prazo não estar estabelecido, ele em breve será estabelecido, haverá um prazo final e todos os municípios devem preencher o mais rápido possível, preferencialmente já em abril, que é o próximo mês. Lembrando que solicitamos que não deixem para a última semana de abril para não coincidir com o preenchimento do imposto de renda, que nós sabemos que quando chega na última semana do imposto de renda os sistemas do governo federal ficam um pouco sobrecarregados e os entes podem ter alguma dificuldade em preencher o plano de ação neste período. E Camila, se algum município precisar atualizar algum dado, como que ele deve proceder? Tá. Quero só reforçar o que o André comentou sobre o preenchimento, sobre o fato do imposto de renda. Para explicar bem rapidamente, todas as ferramentas do MDS, os sistemas que a gente fala, os aplicativos, eles são hospedados, digamos assim, são administrados pelo CERPRO, que é quem administra também o imposto de renda. Então, a gente sabe que o final do preenchimento do imposto de renda fica tumultuado, né? Muitas pessoas deixam para a última semana e pode coincidir, tem grande chance de coincidir com o fechamento de plano de ação e de demonstrativo. Por isso que a gente está aqui reforçando e pedindo para não deixarem para a última semana de abril. Principalmente porque se alguém detectar algum erro ou tiver alguma dúvida no preenchimento, não vai ter o tempo hábil para poder fazer as correções devidas dentro do sistema. E agora, respondendo a sua pergunta, todos os dados do plano de ação e do demonstrativo, do que eu vou falar agora, eles migram de um sistema chamado CADSUAS, que é o Sistema de Cadastro Nacional do SUAS. Foi um instituto ido pela Portaria 430 de 2008. Então, no CADSUAS, nós temos lá registrados os dados de Secretarias de Assistência Social, Conselhos, o Fundo e a Prefeitura e o Governo. Então, todos os dados migram deste sistema do CADSUAS. É muito importante que o CADSUAS esteja atualizado, porque não é apenas plano de ação e demonstrativo que buscam essas informações de lá. Nós temos outros sistemas, como o BPC na escola, que busca essas informações do CADSUAS. Temos o SISC, que é o Sistema do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Então, a gente procura fazer com que todos os sistemas busquem a informação de um único lugar, que é do CADSUAS. Para o plano de ação e para o demonstrativo especificamente, os dados principais vêm dos recursos humanos, de cada unidade, da Secretaria e do Conselho. Cabe destacar aqui que tem que estar cadastrado, no Recursos Humanos da Secretaria, o Secretário de Assistência Social com o mandato vigente. Não pode cadastrar o secretário apenas com o cargo secretário. Tem que ser secretário de assistência social. Isso ocorre muito, eles confundem e acabam deixando apenas com o cargo, selecionando apenas o cargo secretário e o sistema não entende que ele é o gestor. Aí vai dar erro. Aí vai, não vai apresentar e eles não vão conseguir identificar. Então, tem que ser esse cargo e com o mandato vigente. E para o Conselho, ele traz os dados do presidente do Conselho, do secretário executivo e dos conselheiros, tanto o titular quanto os suplentes, que estiverem cadastrados na aba de Recursos Humanos do Conselho. São os principais campos para essas informações migrarem para o SUASweb, que é para o plano de ação e para o demonstrativo. E André, tem algum material de apoio que o gestor possa estar usando? Ah, sim. O manual do plano de ação foi atualizado agora em março, de 2015, está disponível no site do MDS, www.mds.gov.br, que todos já conhecem. Lá está disponível o manual do plano de ação, que pode auxiliar o município a tirar algumas dúvidas. Além disso, o próprio plano de ação tem um circulozinho com ponto de interrogação, ao lado de cada um dos itens a serem preenchidos, que é uma ajuda. Ele clica ali e tem uma explicação sucinta a respeito de qual é a informação que ele deve inserir naquele espaço do preenchimento do plano de ação. E quais que são as novidades do plano de ação deste ano? Veja, Lilian, depois de 10 anos de plano de ação, as novidades agora são poucas. A única coisa que nós temos de diferente do ano passado, para este ano, é o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que no ano passado o MDS não teve tempo hábil de inserir adequadamente no plano de ação, então ele não entrou. Este ano o PET entrou, houve uma reformulação, agora chamando-se Ações Estratégicas de Combate ao Trabalho Infantil, de modo mais integrado aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, e também mais integrado com a política de educação, o Programa Mais Educação. Foi então reinserido, este ano, um local de preenchimento para a identificação e atendimento dessas crianças em situação de trabalho infantil no município. Este item é uma novidade para alguns municípios, para aqueles municípios que foram identificados como tendo incidência de trabalho infantil. Cerca de mil e tantos municípios que vão ter esse acréscimo no plano de ação de 2015. E Camila, caso o gestor tenha esquecido a senha, ou ela esteja bloqueada, como que ele deve proceder? O procedimento, para quando não lembra a sua senha, a gente deixou uma funcionalidade, nessa página inicial do SA, que é esse link que a gente já passou, que a gente chama de Esqueci Minha Senha. Ela está logo abaixo, tem o campo de Login e Senha, e logo abaixo está lá em vermelhinho Esqueci Minha Senha. Ele vai clicar nessa funcionalidade, vai confirmar os dados que o sistema solicita, para poder estar recebendo uma nova senha no seu e-mail, que é o e-mail cadastrado, que a gente sempre está solicitando em qualquer evento que a gente vai, que seja o e-mail pessoal. Esse e-mail é o que está cadastrado lá no Cade Suas. Então, quem estiver com o e-mail institucional, ou aqueles e-mails que são acessados por mais de uma pessoa, a gente pede para que troque, deixe o e-mail pessoal, porque é para lá que vai a sua senha de acesso. Então, se ele é um e-mail que duas, três, quatro pessoas estão tendo acesso, qualquer um pode pegar e está fazendo a validação e entrando por você, o que não é correto, né? Então, quero destacar aqui para que quem tiver com dúvida de qual é o e-mail que está, dá uma olhadinha no menu Pessoa Física do Cade Suas, que é onde fica o seu cadastro, e faz a alteração, deixa o seu e-mail pessoal, que após você clicar nessa funcionalidade, esquecer a minha senha, você vai receber e fazer a validação. E nós temos também um canal de comunicação, que é a Central de Relacionamento do MDS, que tem uma equipe lá toda qualificada, a gente está sempre dando capacitação a eles, para poder atender a todos os gestores municipais, esclarecer todas as dúvidas, inclusive ajudar nesse processo de quem está com a senha bloqueada ou não se recorda qual é a senha. Obrigada. André, explica para a gente quais são os critérios que o Conselho utiliza para estar fazendo essa avaliação do plano de ação. Tem algum critério? Claro, claro. O Conselho, ele deve, qual que é o que é o plano de ação? Ele é um desdobramento do plano municipal de assistência social. Então, o plano municipal de assistência social é o melhor critério para que o Conselho verifique se foi preenchido adequadamente o plano de ação. Então, o Conselho vai pegar o seu plano municipal de assistência social, que foi aprovado anteriormente pelo próprio Conselho Municipal de Assistência Social, e verificar se está adequado. Além disso, o próprio manual do plano de ação também é uma boa referência, e o plano de ação, aqueles itens de ajuda, também são uma boa referência. É importante lembrar também que o Conselho, ele tem um espaço na sua aba de preenchimento para dar o seu parecer. Então, ele pode especificar o seu parecer, o favorável ou o desfavorável, ele pode descrever os motivos que o levaram a avaliar daquela maneira o plano de ação do seu gestor. Então, tem também prazo para o Conselho estar fazendo essa avaliação? Como a Comissão Intergestora e Sipartite ainda não fez a determinação do prazo final para o gestor municipal, também não está terminado do Conselho Municipal. Em anos anteriores, o Conselho teve até um mês depois do gestor preencher o plano de ação. Esse é o prazo comum, porque os Conselhos Municipais de Assistência Social se reúnem, geralmente, mensalmente. Então, eles teriam um mês aí de prazo depois do gestor municipal. Só queria destacar uma informação importante também, que para o Conselho poder fazer o parecer, primeiro, o gestor tem que finalizar a parte dele. No sistema, existem duas opções, que é salvar o plano de ação e finalizar o plano de ação. O processo de salvar é apenas para você lançar os dados... É um rascunho. Isso, um rascunho, está tudo certo. Ainda não foi enviado. Não foi enviado. Só vai ser enviado quando clicar. Isso, clicar no finalizar o plano de ação. Aí sim, vai ser apresentado no sistema a abinha que a gente chama de parecer do Conselho. Aí o Conselho faz o mesmo processo. Ele vai verificar as informações lançadas pelo gestor, vai preencher o parecer, vai salvar e finalizar. Aí a gente pode dizer que o processo está realmente concluído, tanto pelo gestor quanto pelo Conselho. E se der erro no final, quando ele fechar, se der algum erro, é porque ele preenche alguma coisa errada. O que acontece? O sistema, ele apresenta mensagens na parte superior. Se tiver alguma informação incorreta ou faltando alguma informação, ele vai apresentar qual é o dado que está errado. Porém, se ele tiver dúvida sobre o que está sendo apresentado, ele pode entrar em contato com a central pelo telefone, que é 0800 707 2003, que é a central de relacionamento. E temos o e-mail também, que é atendido pela central de relacionamento do MDS, que é rede.suas.gov.br. Então, ele pode entrar em contato com qualquer um desses meios de comunicação, para estar apresentando a sua dúvida. Tirando as dúvidas de mim. Isso, em relação ao preenchimento. André, Camila, muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer tê-los aqui conosco. Obrigada. Obrigado. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o terceiro bloco. Até já. Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Hoje, falando sobre o Plano de Ação de 2015 e o Demonstrativo Físico Financeiro de 2014. Neste bloco, vamos tratar sobre o aplicativo Demonstrativo Físico Financeiro. Contamos aqui, novamente, com a participação de Alan Camelo Silva, Diretor Executivo Substituto do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, Alan, vamos explicar. O que é o Demonstrativo Físico Financeiro? Bem, nesse momento a gente tem que diferenciar. Nós temos o Demonstrativo Físico Financeiro de Serviços e Programas e o Demonstrativo da Gestão, tanto do GDSURS quanto do GDPBF. Nesta primeira parte, eu vou falar, principalmente, do Demonstrativo de Serviços e Programas. Para esse Demonstrativo, o Demonstrativo, na realidade, ele é o instrumento pelo qual se materializa a prestação de contas. Ou seja, nós temos as normativas, como eu falei no primeiro bloco, desde 2011, de forma mais pontual, o Relatório de Gestão com Forma de Prestação de Contas, ao Conselho Municipal de Assistência Social e ao gestor federal. Depois, com a reclamentação da Lei 12.435, que modificou a LOAS, o Demonstrativo veio, com o Decreto 7.788, veio a ser o instrumento de prestação de contas dos recursos, serviços e programas. Ele, na realidade, ele traz informações de execução física e financeira, ele traz informações com relação aos tipos de gastos efetuados pelo gestor municipal ou o Estadual de Assistência Social. Já no caso dos Demonstrativos de Gestão, vou falar aqui, principalmente, do Demonstrativo do GDSUAS, o Demonstrativo, ele é como se fosse um relatório de acompanhamento da execução física e financeira do recurso transferido para a execução da melhoria da gestão. Por que disso? Nessa lei de 2011, que modificou a LOAS, foi criado o índice de gestão descentralizada do SUAS. E nessa lei, coloca que a prestação de contas para esse recurso do GDSUAS é o próprio índice, que é calculado para o repasse do recurso. Esse índice, ele tenta aferir como que a gestão municipal ou estadual está no âmbito do sistema. Então, esse índice é a própria prestação de contas. O Demonstrativo, nesse aspecto, ele tem uma importância com relação ao monitoramento da execução desse recurso, e não de prestação de contas, em diferenciação ao Demonstrativo de Serviços e Programas, que é a própria prestação de contas do gestor local. E quem que deve preencher esse aplicativo? Olha, o Demonstrativo deve ser preenchido por todo e qualquer ente ou gestor que recebeu recurso federal no exercício de 2014, ou que, mesmo não recebendo recurso, que tenha recurso federal nas contas vinculadas. É importante ressaltar que, geralmente, nenhum município deixa de receber, durante todo o exercício, recurso federal. Mesmo que ele tenha problema, geralmente ele recebe uma parte. Então, ele tem que ficar atento, porque em alguns pisos, ele vai ter informações, tanto do aspecto de receita, com repassos federais, e mais os saldos acumulados de exercícios anteriores, e vai ter alguns pisos, que, eventualmente, ele só vai ter o recurso existente no dia 31 do 12 do ano anterior do Demonstrativo, para ele prestar contas, para ele falar o que ele fez com aquele recurso. Então, o importante aqui é deixar claro que nós estamos monitorando não só o recurso que está sendo repassado no exercício, mas todo o recurso federal que está nas contas vinculadas do governo federal. E, caso ele não tenha preenchido o Demonstrativo dos anos anteriores, como que ele deve proceder? Bem, no caso do Demonstrativo de Serviços, não existe qualquer vinculação. Ou seja, se no ano de 2013 ele não preencheu o Demonstrativo, nós temos um processo próprio dentro do Fundo Nacional de Assistência Social, que vai pôr a responsabilidade, vai notificar o gestor, ou o município, e vai ser reaberto um novo Demonstrativo para ele em 2014, sem qualquer vinculação, certo? Então, ele não fica proibido de fazer um novo. Isso, no caso dos serviços e programas. Mas, no caso dos GDSUAS, o gestor tem que resolver a pendência anterior para que o Demonstrativo de 2014 seja aberto. Então, ele vai ter que reapresentar as contas no conselho, ou reapresentar, realizar a devolução do recurso, para que o conselho venha aprovar ou não as contas, para que ele consiga finalizar essa etapa para o próximo Demonstrativo ser aberto. Isso decorre dessa diferenciação que eu fiz no primeiro momento, porque, no caso dos serviços e programas, ele é a própria prestação de contas. No caso dos Demonstrativos de gestão, principalmente dos GDSUAS, ele é um acompanhamento da execução. Então, eu preciso que a informação do ano anterior esteja fechada para eu conseguir passar para o exercício subsequente. E esse caso, ele não tem... Para evitar equívocos na hora do preenchimento, como ele deve proceder? Olha, como todo sistema, igual a gente está falando muito da Receita Federal, hoje em dia a Receita Federal até disponibilizou a declaração de rascunho. A gente não está ainda disponibilizando isso, mas o que a gente orienta? O gestor, ele não deve, com toda a documentação para frente do computador, tentar para o Demonstrativo. Vai ficar confuso, vai demorar. Como nós temos muitos municípios acessando, o sistema vai ficar lento. O ideal é que ele faça uma impressão de todas as telas do sistema, certo? Para ele saber exatamente quais informações ele vai necessitar, para aí ele começar o levantamento dessas informações. Como demonstrativo, nesse novo modelo, já é o terceiro ano que ele vai para o ar, não mudou muita coisa. Então, tendo feito um planejamento adequado, ele vai ter isso na mão de forma mais fácil para o preenchimento. Tudo bem, ele não fazendo isso, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir pegar a relação de todas as contas vinculadas ao governo federal, listar todos os saldos financeiros existentes, e entrar no site do Suas Web, puxar todos os relatórios de parcelas pagas, dos pisos, para auxiliar no planejamento, pegar as relações de pagamentos de cada conta, piso, serviço, conforme a organização do município, para conseguir destacar os magros grupos de despesas de gasto, conseguir fazer essa apuração, verificar também o saldo ao final do exercício, ver quais foram os principais problemas do preenchimento do exercício anterior, para ele tentar evitar. E o mais importante de tudo, ele tem que ter a lógica que o demonstrativo, é o demonstrativo físico e financeiro. Às vezes o gestor, ele tenta colocar, por exemplo, algumas questões, olha, o recurso saiu, emitiu um cheque nominal, para pagar um determinado fornecedor, no exercício anterior ao demonstrativo, esse cheque, ele não entrou, ele só vem entrar nesse exercício, eu não devo prestar contas, não, ele deve prestar contas, porque a pressão de contas é eminentemente financeira, nesse aspecto. Então, é igual na nossa casa, eu só vou, mesmo dando o cheque, o recurso está na conta, eu só vou debitar aquilo como gasto, quando aquele recurso efetivamente sair da conta. Essa é a lógica que o gestor tem que ter na hora de preencher o demonstrativo. Então, ele deve realizar esse planejamento. Ele imprime para ver quais são os campos que ele deve preencher, fazer os levantamentos de todas as contas, o que ficou em aplicação, o que ele recebeu do governo federal, e o que ele gastou por grupo de despesa. O que ele colocou em restos a pagar, certo? E o que ele efetivamente pagou aos fornecedores, aos profissionais, para aí sim, ele ir para o demonstrativo e preencher essas informações. Isso vai economizar tempo dele, desgaste no preenchimento do sistema. Isso vai também descongestionar um pouco a rede, porque todo mundo acessa ao mesmo tempo para fazer o preenchimento. Isso só, ele só tem a ganhar em fazendo, tendo esses cuidados. Uma outra coisa que ele precisa ter claro é o que eu devo preencher nos gastos. Nós temos alguns macrogrupos, como gasto com o pessoal concursado, gasto com o pessoal contratado, manutenção de serviços, reparos e reformas. Ele precisa ter isso claro, e de uma certa forma, não para esse demonstrativo, que não fez, mas para os próximos, ele já incorporar isso nos controles, para facilitar o preenchimento desses dados. Uma outra coisa importante, que geralmente a gente fornece boa parte das informações, essa questão do saldo em conta, nós se fornecemos, quanto a União repassa, mas eventualmente pode existir algum erro, por isso que a gente sempre fala para o gestor também fazer o seu levantamento. Com relação ao saldo em conta, geralmente nós já identificamos que em determinadas aplicações, devido ao período de apuração do próprio Banco do Brasil, existe uma diferença de saldos que sempre a gente orienta o município a entrar em contato conosco, para nós verificarmos se é um problema do sistema, ou se é um problema realmente que não é normativo de uma determinada aplicação, como CDB, RDB, que gera algumas dúvidas no gestor, nós vamos orientar qual é o melhor caminho a ser seguido, se é o dado que o gestor está na ponta, que é o correto, ou se é o nosso. Isso nós contamos também com a causa de uso do Banco do Brasil, então é sempre importante o gestor fazer isso tudo o mais rápido possível, até para eventualmente a gente encontrando algum equívoco que a gente consiga vencê-lo para ele preencher com calma o demonstrativo. E se caso a conta não foi aprovada no exercício anterior, teve uma avaliação negativa, o que acontece? O que vai ter que fazer? Olha, a negativa das contas, ou a reprovação, seja uma aprovação parcial, que gera uma reprovação de parte das contas, uma reprovação, ela tem como consequência final a abertura de tomada de contas especial. Por que eu falo, quando a gente fala em termos de prestação de contas, é sempre complicado você explicar em pouco tempo, mas antes da reprovação, ou de uma eventual aprovação de contas, nós geralmente notificamos os gestores para esclarecer algum fato, dar oportunidade de defesa, não sendo possível a apresentação de documentos, ou apresentando documentos, não sendo possível a aprovação destes, ocorre a abertura de tomada de contas especial, a reprovação das contas, a abertura de tomada de contas especial, que esse processo vai para o órgão de controle interno e posteriormente para o próprio Tribunal de Contas da União. Eu estou falando aqui de uma forma bem geral, mas existem exceções para... Tem vários trâmites, né? Até chegar. Mas é importante você falar isso, porque se o gestor não tomar um cuidado, na hora de prestar contas, na hora de apresentar, cuidar desse processo de contas, no caso do fundo a fundo, a responsabilidade é pessoal, ela deixa de ser doente, e é do gestor, o CPF do gestor que está ali, que ele prestou contas, que vai ser cobrado o recurso, que vai ser cobrado o esclarecimento. Então, é importante ele acompanhar esse processo, é importante ele dar uma priorização, nesse momento do preenchimento demonstrativo, para evitar qualquer problema futuro. As vezes, tem alguns gestores que nós, posteriormente, eles tiveram as contas reprovadas, mas eles conseguiram comprovar, você vê que ele fez um trabalho bom, adequado no município, só que devido a falta de preenchimento demonstrativo, ou a falta de envio de documentação quando solicitado, ele, de uma certa forma, foi prejudicado com a reprovação das contas. E quais são os principais pontos que o Conselho utiliza para estar avaliando o demonstrativo? Se o Conselho identifica, por exemplo, que no CREAS, o CREAS não ficou disponível durante seis meses a população, é um caso de não reprogramação de recurso. Então, o Conselho deve ficar atento, principalmente, a essa questão da finalidade, da entrega do serviço e da disponibilidade. Claro que o Conselho também pode, ele tem que fazer outras avaliações, quando possível, como legalidades, se os procedimentos foram adotados pelos corretos, se o gestor respeitou, por exemplo, o planejamento realizado, se o gestor inseriu o Conselho, se o Conselho tem facilidade em conseguir informações do gestor, se o gestor está disponibilizando recursos, mas as outras avaliações não tem um impacto significativo com o universo das contas, tem um impacto significativo no universo da política pública e de assistência social. Mas também são questionamentos que aparecem no parecer do demonstrativo, também para a gente ter uma noção de como está funcionando o SUAS no município, no Estado. Alain, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. E no próximo bloco, nossos convidados vão responder as suas perguntas, enviadas por você, telespectador. Voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Este bloco é destinado a responder as perguntas enviadas por você, telespectador. E para explicar essas dúvidas, estão aqui no estúdio Alain Camelo Silva, diretor executivo substituto do Fundo Nacional de Assistência Social, e Camila Rodrigues Sato, coordenadora substituta da Rede SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Obrigada aos dois pela participação novamente aqui com a gente no estúdio. Alain, antes de tudo, vou tirar uma dúvida minha. Qual que é o prazo do demonstrativo? Olha, o prazo do demonstrativo nesse ano, como a Valéria disse, a gente conseguiu colocar conforme o regulamento da portaria 625. O gestor vai ter até o dia 30 de abril para preencher, e o conselho vai ter até o dia 31 de maio para preencher. A priori, esses prazos não vão ser prorrogados. Então, a gente reforça a importância do gestor, quanto antes, ir para o demonstrativo, preencher, tirar as telas e preparar o preenchimento desse aplicativo, tendo em vista, como já foi dito, que vai casar com o prazo da Receita Federal com relação ao imposto de renda, e isso tende a ter problemas com relação ao acesso, enfim, para o gestor também se programar. Camila, a gente recebeu uma pergunta do Diego, de Porto Alegre. Ele faz o seguinte questionamento. É possível imprimir o plano de ação? Sim, existe uma opção para impressão do plano de ação. Ela pode ser feita tanto antes quanto depois de ter feito o seu preenchimento e a sua finalização. Eu recomendo que quem quiser imprimir, que assim o faça, mas é sempre importante salvar, porque o sistema disponibiliza um arquivo em PDF, ele vai estar lá para consulta também, no sistema a qualquer momento, mas eu acho importante salvar para eventuais consultas, ou para estar repassando para alguém que esteja solicitando essa informação. Alain, Mayara de São Paulo, ela questiona, No caso do IGD Suas, como o ente deverá proceder, caso não tenha preenchido o demonstrativo de exercícios anteriores? Bem, nesse caso, o ente vai ter que preencher esse demonstrativo, certo? Encaminhar para o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho deverá avaliar. O próximo exercício, o preenchimento do próximo exercício, só é liberado quando o Conselho aprova a prestação de contas do exercício anterior. O que isso significa? Se o Conselho rejeitar, o sistema automaticamente devolve o demonstrativo ao gestor para que ele faça alguma justificativa, ou mesmo que proceda a devolução do recurso para a conta do IGD Suas, certo? Para que o Conselho, a posteriori, possa avaliar a justificativa, ou mesmo aprovar as contas, caso ele considere que a justificativa já tenha sido suficiente. A Priscila de Belo Horizonte pergunta, de onde vem os dados de cadastro apresentados no plano de ação? Como a Prefeitura, órgão gestor, de onde vem esse cadastro? Como eu mencionei no segundo bloco, esses dados vêm do Sistema de Cadastro Nacional do Suas, que é o Cade Suas. Eles vêm os dados do órgão gestor, dado de Prefeitura, do governo, do Conselho e do Fundo Municipal ou Estadual de Assistência Social. Todos os dados são do Cade Suas e a gente solicita que sempre estejam atualizados, para que todos os sistemas que buscam essas informações mantenham uma informação correta e o gestor e o Conselho não tenham nenhum problema na hora de preenchimento, nem de perder prazo, por uma informação que não está atualizada. O Cade Suas, é importante destacar que ele não fecha, não existe um prazo, ele fica aberto durante o ano todo, é contínuo, porque a gente sabe que sempre existem mudanças, tanto física de estrutura, de endereço, quanto de técnicos e de gestão. Por isso que ele está sempre aberto para preenchimento. E não é burocrática essa mudança de dados e tal? Não. Não é... É que precisa mandar um ofício, nem nada. No próprio sistema ele pode trocar. Isso, no próprio sistema o gestor, né, que a gente fala o titular ou adjunto ou um técnico que tenha permissão de edição nesse sistema pode estar fazendo esse procedimento. Alain, o Flávio de São Paulo também, ele pergunta, no caso da prestação de contas de 2014, não ter sido aprovada pelo Conselho, o gestor pode reprogramar o saldo para executar no exercício de 2015? Olha, nós temos que separar reprogramação de saldo de prestação de contas. É, como você explicou, né? É, o que que acontece? A aprovação da prestação de contas é um ato do Conselho, certo? Que não está vinculada necessariamente à autorização de reprogramação de saldo. Como eu falei, uma das questões do aparecer do Conselho, certo? É, se ele, se o gestor disponibilizou durante todo o exercício os serviços cofinanciados com recurso federal. O Conselho poderá, por exemplo, reprovar as contas de um determinado exercício e aprovar a reprogramação, desde que essa reprovação não tenha também como fundamento a não disponibilidade do serviço. Então, a reprogramação de saldo, ela não está vinculada à aprovação das contas, tanto pelo Conselho, quanto pelo gestor federal, certo? Mas é necessário que o Conselho faça uma avaliação específica, nesse caso, com relação à disponibilidade do serviço para autorizar, por exemplo, a reprogramação de saldo, que deve ser precedida também de um plano de aplicação do gestor. Ele não vai simplesmente chegar no Conselho e solicitar uma autorização para reprogramar o saldo. Ele vai ter que mostrar onde ele vai ter que aplicar esse saldo que ele está pretendendo reprogramar. Camila, a Rebeca, do Rio de Janeiro, ela pergunta, caso o sistema apresente alguma mensagem de erro, o que ela deve fazer? Eu só quero diferenciar aqui mensagem de erro, quanto alertas que são apresentadas pelo sistema. Isso é importante. Então, se for alerta sobre um campo, está faltando ser preenchido, alguma informação não está coerente, o sistema vai apresentar, como eu disse anteriormente, na parte superior, esses alertas, e é só o município interpretar aquela informação e estar preenchendo. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Porém, se for uma mensagem de erro, a hora que ele clicar em algum botão, aparecer, houve um erro inesperado, alguma coisa do tipo, é necessário que eles entrem em contato com a central de relacionamento do MDS, no telefone do 0800 707 2003, ou no e-mail rede.suas.gov.br, e passem essa informação. Detalhe o passo a passo do que estava sendo feito até que a mensagem do erro fosse apresentada, e, de preferência, envia também para a gente uma cópia, o print screen que a gente fala, da telinha da mensagem, para a gente poder entender qual é a mensagem, e a tela anterior, para a gente poder saber qual foi o passo que ele fez para aquela mensagem de erro ser apresentada. Aí a gente consegue fazer uma análise, corrigir se foi necessário, ou passar as devidas orientações para eles. Ok. Marcela de Porto Velho questiona, os municípios que nunca reprogramaram, reprogramaram saldos de exercícios anteriores, poderão reprogramar agora? E os valores reprogramados terão de ser executados em 2015? Olha, a reprogramação, ela não, o único requisito dela é a disponibilidade de serviço. Não existe um momento com relação a quando, se eu não reprogramei, eu posso reprogramar? Sim, você pode reprogramar o recurso. Claro que a gente sempre orienta que esse recurso seja reprogramado anualmente, porque a necessidade do sistema de manter o CRAS, CREAS e outros equipamentos funcionando, com profissionais adequados, é uma demanda imensa, que tem um custo também considerável. Então, respondendo a pergunta de forma mais objetiva, ela pode reprogramar. Não necessariamente ela vai fazer um planejamento, às vezes, se ela nunca reprogramou o recurso existente de conta. Possivelmente ela tenha um saldo considerável. A gente também não quer que o gestor gaste por gastar, ele tem que gastar com uma finalidade específica. Ela pode reprogramar parte desse recurso, ou todo recurso em 2015, ou fazer um planejamento a longo prazo. Agora, sempre lembrando que o gestor nunca poderá ter o saldo da conta igual ou superior a 12 meses de repasse. Caso seja a situação dela, ou ela estando perto disso, ela poderá ter o recurso suspenso. Ou seja, o governo federal deixa de repassar o recurso quando o município já se encontra nessa situação. Agora, caso esses saldos e esses anteriores não ultrapassem esses 12 meses de repasse, ela poderá reprogramar para o exercício de 2015 sem o seu menor problema. Camila, o Paulo, do Rio de Janeiro, ele pergunta, existe algum material de apoio para o sistema? Sim, existe. O André já mencionou aqui que nós atualizamos o manual de preenchimento. Ele é um manual que é bem completo, ele fala tanto sobre o plano de ação, o que é o plano de ação, fala as normativas, como deve ser feito o preenchimento desse aplicativo. Além do manual, nós temos uma oficina de curso à distância, oficina EAD, que está disponível, a gente foi elaborada essa oficina, em parceria com a SAGE, que é uma outra secretaria lá do Ministério, que tem todo também um passo a passo, tem um tutorial, tem informes técnicos, então a gente está procurando disponibilizar essa ferramenta, porque ela é mais interativa, e está disponível tanto no site do MDS, ele pode localizar, quanto no blog da Rede Suas, e quem já está familiarizado com as oficinas que são disponibilizadas pela SAGE, pode localizar também no portal da SAGE as oficinas. A Rose, de Espírito Santo, ela pergunta, como prestar contas das parcelas repassadas no final do exercício? Olha, esse problema já foi resolvido há dois demonstrativos atrás. O que acontece? Antigamente, a opressão de contas do governo federal utilizava a lógica de caixa da União. O que isso significa, a lógica de caixa da União? Todo recurso que saiu do caixa do Tesouro Nacional e foi repassado para o município. Esse recurso, no final do exercício, devido ao float bancário, não necessariamente ele havia chegado ali, tinha chegado na conta do gestor municipal para gasto. Então, nós começamos a utilizar no demonstrativo a lógica do caixa municipal, ou seja, todo recurso que está lá no demonstrativo é porque ele efetivamente chegou naquele exercício ao ente, seja ao Estado ou ao município. Claro que pode ocorrer algum... na programação financeira, ele recebeu uma parcela em conta no final do exercício. Não há problema com relação a isso. Se ela não teve tempo hábil para gastar, ela vai colocar no demonstrativo aquilo que ela conseguiu executar no planejamento normal dela. E aquele recurso vai ser reprogramado para o exercício subsequente. Beatriz de São Paulo questiona, Camila. Caso o conselho de assistência, ao acessar o sistema, não visualize a parte do parecer do conselho para preencher, como deve proceder? A parte do parecer do conselho só estará disponível após o gestor ter efetivado o que isso, o que compete a ele, que é naquela opção finalizar plano de ação. Então, após isso, o parecer é disponibilizado. Caso o processo tenha sido feito, esteja concluído e mesmo assim o parecer não esteja disponível, temos também que verificar o perfil desta pessoa que está acessando o sistema. Porque se ele for do conselho, vai estar disponibilizado. Porém, se ele tiver um perfil que seja de gestão, qualquer coisa diferente do que foi, do que é a atribuição do conselho, realmente ele não pode ver o parecer. Mas caso tenha alguma dúvida, é bom entrar em contato para a gente poder verificar o perfil dessa pessoa que está acessando o sistema. Então, Camila, vamos deixar bem claro para quem está nos assistindo, para eles ficarem bem conscientes de como funciona. Então, tem lá o aplicativo do plano de ação, que o gestor vai lá, preenche tudo, pode salvar, se quiser depois fazer a arrumação, depois finaliza. Quando finaliza, o conselho vai ter aberto a opção para o conselho fazer a avaliação, é isso? Isso. Quando ele finaliza, qual é o próximo etapa? Aí, quando o conselho finaliza, vai aparecer um status na parte superior como aprovado ou reprovado, depende do que foi o parecer do conselho. Quando tiver assim, com esse status aprovado, é porque realmente o processo todo foi concluído. Foi concluído, aí o Fundo Nacional repassa para o Fundo Municipal. Essas informações ficam disponíveis para o Fundo poder estar verificando, fazendo as averiguações necessárias. Ah, muito bom. Alain, aqui, nossa Francisca, do Rio de Janeiro, questiona, como prestar contas? Na verdade, assim, ela questiona aqui. Essa prestação de contas, do demonstrativo, o que ele traz de benefício para a sociedade, para a população? O gestor fazer a prestação das contas lá, preencher o demonstrativo, o que isso contribui? Não só para o gestor, né? Sim. Mas para tudo, né? Para a gente. O que ocorre? O demonstrativo, o ato de prestar contas, é um dever constitucional, está no artigo 70 da Constituição, parágrafo único. Mas, além disso, contribui para a população, porque é uma forma de transparência ao gasto público. Isso. Certo? Por quê? A política de ciência social, ela tem algumas bases, alguns pressupostos. dentro dele tem o controle social. Dentro desse controle social, que o Conselho Municipal de Assistência Social, por exemplo, nós temos, que não é assistência social, nós temos um controle social organizado nesses conselhos de política pública, eles poderão ver o que o gestor executou com aquele recurso, opinar se aquele gasto foi regular ou não, certo? E o parecer do conselho ter um peso significativo na aprovação ou não da prestação de contas. e, além disso, ela dá uma visibilidade em âmbito nacional com o que está sendo utilizado o recurso federal. Isso é extremamente importante, porque hoje, com a LAI, qualquer cidadão pode solicitar qualquer tipo de informação do seu estado, do seu município, para fazer estudos, para fazer o dever do cidadão também de fiscalizar o ente público, ver se ele está fazendo corretamente aquilo que se propõe a fazer. Então, além de um dever, traz todos esses benefícios com relação à publicidade do gasto. Então, Alan, Camila, suas considerações finais, por favor. O demonstrativo também possui um manual. Ele está no blog do Fundo Nacional de Assistência Social. É um manual que nós sempre estamos atualizando para ficar atual com as dúvidas que vão aparecendo no decorrer do preenchimento. Nós temos uma equipe também no Fundo Nacional dedicada a tirar essas dúvidas, a verificar esses erros que podem ser acessados por meio do e-mail FNAS, arroba mds.gov.br. Nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida e auxiliá-las também no preenchimento. Camila? Eu gostaria de agradecer a todos que estão participando da teleconferência, os gestores, aos conselheiros e aos técnicos. A equipe do DG Suas está à disposição para esclarecer qualquer dúvida referente ao plano de ação e ao demonstrativo. A gente também está sempre dando suporte que nós, o Fundo Nacional, a gente trabalha muito em parceria. Então, caso nós não temos condição de responder alguma dúvida, a gente passa para a área responsável que a gente quer atender da melhor maneira possível para que a gente alcance o 100%, como a Valéria falou, quem sabe nos 10 anos dos Suas, 100% seria excelente do plano de demonstrativo. Vai ser uma vitória e com certeza vamos conseguir, né? Alan, Camila, agradeço novamente a presença de vocês. E as perguntas dos telespectadores que ficaram pendentes serão respondidas em breve por e-mail. Assim, a gente encerra a nossa teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O MDS e a NBR agradecem a sua audiência. Lembramos que, para outras informações sobre os aplicativos, plano de ação e demonstrativo físico-financeiro, é só acessar o site www.mds.gov.br.